Olá senhoras e senhores, aqui quem vos fala é o Patife e neste exato momento são 3 horas da tarde e eu acabei de bater a incrível, incrível, desculpa, incrível, a marca de 400 mil inscritos no canal. Ah, molecada. Só que é o seguinte, dia especial, de comemorativo, para que vocês fiquem felizes. Eu decidi fazer um vídeo especial que é esse, que são 50 coisas sobre mim É essa tag que tá rolando agora no YouTube, eu vou fazer as 50 coisas sobre mim E como esse vídeo vai ficar muito longo, e olha, se você assistir até o final, tem uma surpresa Vai ser a 51ª curiosidade, vai ser épica Então eu recomendo que você assista o vídeo até o final, não pule nenhuma Assista até o final, que vai ser foda, enfim Vamos lá, simbora pro vídeo Bom, vamos começar falando que na adolescência eu fui extremamente gordo Na adolescência que eu digo é aquela pior fase, a fase que tá todo mundo perdendo o bebê As épocas mudam, mas enfim, no meu era dos 12 pros 14 anos até os 15 Eu fui realmente gordo, na verdade eu tinha o mesmo peso que hoje, só que metade do meu tamanho Então como vocês podem imaginar, minha vida não foi muito agradável nesta época dela Por incrível que pareça, eu não sofri bullying Eu era amigo das pessoas que faziam o bullying Então eles me zoavam, obviamente, como a gente zoou todos os nossos amigos gordinhos Nada que me ofendesse muito Mas graças a Deus eu não sofri bullying, eu não tive um trauma relativo a bullying na minha infância Como eu era gordinho, legal e andava com os caras maneiros Consequentemente eu tive muitas amigas mulheres Obviamente que eu queria, como todo gordinho, comer todas Mas eu era colocado na friendzone por todas elas Aliás, foi um trauma na minha vida, friendzone, durante muito tempo Porém, eu aprendi muita coisa sendo amigo das meninas Inclusive, sendo amigo delas, eu perdi o bebê com uma das minhas amigas No fundo deve ter sido um pouco por dó, né? Enfim, é uma amiga que eu levo ainda pela vida inteira Mas toda a situação foi muito traumatizante, assim, né? Eu andava, eu era colocado na friendzone por todas as minas porque eu era gordinho e legal Isso é uma bosta, sério É tipo você ser o ursinho puff, tá ligado? Todo mundo acha o ursinho puff bonitinho Ninguém quer trepar com o ursinho puff Eu tinha mais ou menos esse encosto na minha vida Bom, a parte legal é que depois que eu cresci, emagreci, né? Comecei a entender mais ou menos como é que eu precisava me vestir Como é que eu precisava agir Eu já tinha todos os segredos das minas porque eu era amigo delas Aí eu voltei lá em todas as minas que me deram friendzone E peguei todas elas E as que eu não peguei eu dei o pé na bunda porque eram zoadas Sim, vingança Esse é o nome Vingança Bom, desde pivete eu nunca gostei de tomar banho, velho Eu sempre achei um bagulho muito inútil Eu pensava, por que eu vou tomar banho agora Se daqui a alguns minutos eu vou estar sujo, suado e fedorento de novo Não fazia sentido Aliás, era um mártir para minha família me dar um banho Eles tinham que me levantar e me empurrar a força no banheiro Eu me segurava, eu berrava, eu batia nas portas, eu quebrava tudo Era um inferno E fiquem tranquilos, isso já mudou De vez em quando Uma das coisas que mais marcou na minha vida foi jogar RPG de mesa, pessoal Sim, eu sou apaixonado por rolar dadinhos e viajar em mundos medievais Espadas, arcos e tal Normalmente eu gostava de fazer personagens fortes e burros Talvez porque isso fosse um pouquinho próximo da minha realidade Tirando a parte do forte, é claro Falando em ser forte, eu nunca briguei com ninguém na porrada Eu já discuti, obviamente, mas nunca saí na mão com ninguém Até porque eu acredito que apesar de ser alto e grande Eu sou realmente muito fraco E eu tenho certeza que eu levaria uma surra até para sua irmãzinha de 10 anos de idade Aliás, eu sou uma pessoa muito desleixada Eu gosto de usar bermuda e chinelo para tudo Eu vou em lojas de shopping, eu saio, vou no cinema Sempre de chinelo Eu gosto de usar chinelo Eu não gosto de usar tênis Eu não gosto de me sentir mal numa roupa Eu não gosto de usar terno, eu não gosto de usar social Na verdade, ser youtuber é muito bom Principalmente por causa disso Porque eu me dou ao direito de ser desleixado Eu tenho muito medo de agulha Apesar de ter 4 tatuagens Da última vez que eu fui tirar sangue Na verdade eu estava doente Eu precisei tirar sangue e tomar uma injeção Depois da injeção na bunda, eu fui tirar o sangue A mulher errou a veia Foi uma situação horrorosa E eu, com 17 anos e 90 quilos Desmaiei por causa de medo de agulha Isso é ridículo Eu fui levado para a UTI com milhares de pessoas morrendo E eu lá porque eu tinha desmaiado Porque eu tenho medo de agulha Eu tenho toque com lavar a mão É o seguinte, velho Às vezes eu tenho um cachorrinho Eu já tive um cachorrinho E eu brinco, eu adoro Eu não tenho nojo nenhum do bicho Nem nada Ou então de pegar nas coisas Ou então de dirigir, whatever Mas assim que eu paro de mexer com aquilo Eu sinto que tem bactérias na minha mão Eu consigo vê-las assim, andando E eu fico agoniado E até eu lavar a mão Eu tipo, fico assim, tá ligado? Eu preciso ir lavar a mão Aí eu lavo a mão Aí eu volto a agir normalmente com a minha mão Mas até ali é terrível A sensação é horrorosa E eu acredito que isso chega até a ser um toque Porque eu realmente me sinto mal com a mão suja Eu joguei tibia pra caralho Aliás, foi o MMORPG que eu mais dediquei tempo na minha vida Eu acho o jogo genial até hoje E se eu baixar no meu computador Eu tenho certeza que eu jogaria freneticamente Apesar de que eu tinha medo Eu ficava dentro dos locais seguros Porque eu tinha medo de sofrer um ataque de um PK Olha que bosta Mas eu realmente me diverti muito jogando tibia Foi uma época muito legal da minha vida Eu acho que eu joguei mais tibia até Do que o próprio Ragnarok Enfim, foi realmente uma experiência muito foda Lembra aquilo que eu falei de ser fraco? Então, eu sempre tive muito medo de apanhar na minha vida Então eu fiz um ano de jiu-jitsu Alguns meses de Muay Thai Fiz um pouquinho de boxe E até mesmo de judô Abandonei todos na metade Não cheguei nem a fazer troca Na verdade, na época que eu ia fazer uma troca no jiu-jitsu Eu acabei deslocando meu braço Então eu não pude fazer o exame Mas isso nunca mudou nada Eu ainda sou uma moça Eu ainda tenho mãos delicadas Eu ainda apanharia pra sua irmãzinha de 10 anos Apesar da minha falta de aptidão nos esportes Eu fui diretor esportivo do meu colégio Sim, só Deus sabe o porquê que isso aconteceu Mas na verdade eu tenho um fator organizacional muito bom E eu virei diretor esportivo Porque a minha intenção Era que no terceiro ano da escola Eu conhecesse todas as bichetes E pudesse pegar todas O meu plano deu muito errado Quando eu comecei a namorar um dia antes De saber que eu seria diretor esportivo Eu já fui corintiano fanático Sim, eu chorei muito pelo Corinthians Eu me lembro até hoje De todas as eliminações do Corinthians Na Libertadores Eu chorar Eu, mano, eu torcia Eu gritava Eu ia pro estádio Eu assistia jogo em boteco Era animal Depois que eu comecei a trabalhar com o YouTube Eu percebi que o horário dos jogos Era realmente muito conveniente Para gravar e trabalhar E aí eu percebi Não, eu não percebi Eu simplesmente perdi o prazer, cara Hoje em dia eu não sei mais nada de futebol Antigamente eu acompanhava o UEFA Hoje em dia eu não acompanho mais Tanto que vocês devem ver Que no meu pack opening de FIFA Eu dei algumas bolas fora Mas é simplesmente pelo fato De que eu não acompanho mais futebol Eu vivo em constante conflito com o meu sono Eu odeio acordar cedo Eu odeio ter que dormir cedo Mas eu acho que o período da manhã É o melhor período do dia Eu adoro as 7 horas da manhã Até as 10 horas Eu acho sensacional A temperatura ideal A iluminação ideal Só que eu odeio acordar cedo Então, tipo Eu vivo constantemente nessa batalha Eu coloco o despertador Eu não quero acordar Eu durmo até mais tarde Eu fico puto porque eu não consegui acordar Eu tento dormir cedo Eu não gosto de dormir cedo Sério Isso não é legal E eu acredito que a maioria das pessoas da internet Passam por algo parecido Eu já fui recreador e monitor em viagens Pra Porto Seguro Pra Clube Med Pra diversos lugares aqui no Brasil E nessa época Eu danchava muito axé nos palcos Sim, eu rebolava muito no axé Na verdade era bem ridículo Mas eu dançava Eu sabia os passinhos das músicas E sério Isso é um bagulho muito vergonha alheia E existem vídeos de eu fazendo isso pela internet Mas não Você não vai achar Porque, enfim Você teria que ser o nome do hotel Que eu fiquei O meu nome A época Então, infelizmente Você nunca vai achar eu dançando axé Na internet Mas tem Aliás, enquanto no palco Eu dançava axé Lá no meio da galera Eu sempre fui muito dançarino de funk Sim, velho Eu requebrava até o chão Fazia até a velocidade 5 do crel E não também é algo que eu me orgulho muito Não Mas, enfim Até que era divertido Eu sou a favor da legalização de todas as drogas Principalmente da maconha Que eu acho que vai ser um passo pra frente Da nossa humanidade Eu acho que a humanidade está Retrógrada com relação a isso E eu acho que você proibir as drogas Você não resolve o problema principal das drogas Então o ideal, na minha opinião Seria legalizar e conscientizar Porém, apesar de eu ser a favor da legalização Eu nunca usei drogas Só realmente o álcool, né? Que eu bebo Algumas pessoas sabem Eu bebia, não bebo mais Depois eu falo disso Mas eu nunca usei drogas E eu, na verdade, nem gosto muito Da ideia de usar drogas Eu fico incomodado Quando as pessoas usam drogas perto de mim Eu nunca usei Então Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Já que eu trabalho aqui no YouTube Eu acredito sim em Deus Eu, aliás, respeito todas as religiões Eu não acredito que nenhuma religião está certa Eu sou totalmente contra Quando uma religião tenta interferir na vida das pessoas Seja proibindo elas de fazer alguma coisa Ou seja, conscientizando um cara de que é certo Ele se explodir num lugar e tal Em nome de Allah E isso eu sou realmente contra Quando a religião se acha no direito De influenciar na vida das pessoas Ou seja, a religião se acha no direito de fazer guerras Isso eu sou completamente contra Mas eu acredito em Deus Eu acredito que existe algo muito além do científico, cara Existem milhares de coisas que a ciência não explica E só a hora que a ciência explicar Tudo que eu realmente vou acreditar Vou deixar de acreditar em Deus Fora isso, eu realmente sou um cara que eu tenho fé Não sei se existe um Deus Não sei se existe o Rá Não sei se existe o Odin Não sei se existe Alá Se já Eu não sei quem existe, cara Mas eu realmente acho que existe alguém E acho que a gente tem que respeitar A opinião de todas as pessoas Quando eu tinha 8 anos Eu participei de um concurso Para ganhar um Game Boy E um Pokémon Red Em uma revista E eu ganhei Foi o melhor dia da minha vida Eu ganhei o videogame O jogo E toda a edição de colecionador Com revistas e os caralhos Foi simplesmente insano Foi o melhor dia da minha vida Acho que foi uma melhor época da minha vida Zerar Pokémon Red Com aquele super guia Da edição de colecionador Da Nintendo World Sério Eu sinto saudade até hoje Daquela época Porque foi realmente Muito foda Uma das minhas maiores inspirações Para virar YouTuber Foi um dia onde eu estava no meu trabalho E eu esbarrei com o Funk Black Cat No meu trabalho eu esbarrei com o Anderson Silva Eu esbarrei com o jogador do Corinthians Numa época que eu era fanático Eu esbarrei com cantor Com todo mundo de famoso Que você pode pensar E eu nunca te etei Eu sempre me aguentei Eu sempre tive Mano Eu sempre fui muito racional Com relação a isso E o dia que eu trondei o Funk Eu já até falei isso para ele Eu travei mano Eu fiquei tipo Sem conseguir falar Porque eu realmente gostava De assistir vídeos no YouTube E eu realmente queria Depois daquilo Eu decidi que eu queria Causar isso nas pessoas E por isso que eu fico tão feliz Quando eu conheço um fã Quando ele me manda foto Quando a gente se tromba em algum lugar E a gente pede um autógrafo Mano Não tem preço para mim E aquela sensação Eu lembro que aquele dia Foi o dia que eu falei Mano Eu quero causar isso nas pessoas E talvez eu consiga A minha culinária favorita É oriental Eu sou apaixonado por ter Maques e sushis E sashimis E etc Porém Eu não troco o arroz Com o feijão da minha mãe Por nada nesse mundo O melhor prato de comida É arroz e feijão da minha mãe Ela pode fazer qualquer coisa Mas o arroz e o feijão dela É simplesmente fenomenal Eu nunca fiz lição de casa Aliás Eu nunca estudei em casa Eu tentava ser um bom aluno Apesar de ser muito zoeiro Apesar de causar muito na aula Eu sempre tentava prestar atenção Porque eu odiava A ideia de chegar em casa E ter que estudar Para uma matéria Ou estudar para uma prova Eu nunca me dei bem Por exemplo em química Eu nunca estudei para química Talvez se eu estudasse Se tivesse dado Não teria Porque eu não sabia estudar Então assim Eu optei pela minha vida Eu aprender as coisas Na hora da aula Nunca trouxe lição para casa Eu odiava fazer lição de casa Isso também me levou A sempre apresentar os trabalhos Na escola Como eu sabia a matéria Eu não precisava fazer o trabalho Então o meu grupo fazia o trabalho E como eu não tinha muita inibição Para falar em público Eu não ligava De levar isso Lá para o slideshow E apresentar o trabalho inteiro Sozinho No começo do trabalho Eu já falava para a galera Eu falava Olha eu apresento Mas eu não quero encheção de saco Nenhuma com relação a esse trabalho Eu tenho pavor Pavor Pânico Eu sou frio Eu tenho pesadelos Com baratas Aliás Todo tipo de inseto Me incomoda muito Às vezes entra um bicho Aqui no quarto Seja aqueles bichinhos de luz Eu tenho muito medo Eu não sei porque É uma coisa de viadagem mesmo Mas infelizmente Eu não consigo controlar Aliás Barata para mim É a criatura mais escrota Da porra da humanidade Meu lugar favorito no mundo É a minha casa Pessoal Sim Eu me sinto muito bem aqui Do jeito que eu não me sinto Em lugar nenhum É uma pena que a minha casa Fica no Brasil Porque eu realmente Não curto muito Nosso país Enfim Não me levem a mal Mas depois de 23 anos Vivendo aqui Eu realmente sou muito frustrado Com tudo que acontece Aqui no país Eu sou apaixonado Pela Irlanda É o país que eu mais amo Eu morei um mês em Dublin E eu teria morado A minha vida inteira em Dublin É simplesmente perfeito Só que eu amo muito minha casa Eu amo mais a minha casa Do que eu amo Dublin Se minha casa ficasse em Dublin Ia ser perfeito Mas minha casa fica aqui E Dublin fica lá Então não adianta nada Eu ir para o país que eu gosto Mas ficar longe da minha casa E eu ficar na minha casa Ficar longe de Dublin Eu acho que eu vou viver Esse conflito eternamente na minha vida Eu acho que já ficou óbvio Para algumas séries Algumas coisas que eu falei Mas o meu desenho favorito Na minha infância Foi Pokémon E eu assistia na Eliana Eu lembro que a gente foi No programa da Eliana E eu adorava o programa da Eliana Mas eu fiquei frustrado Porque eles não deixaram A gente assistir Pokémon lá Eles ficaram fazendo brincadeiras E eu queria matar todo mundo O meu videogame favorito Foi o Nintendo 64 Juntar com 3 primos Ou minhas irmãs e alguém Era muito legal De jogar a GoldenEye no 64 Sério Marcou minha vida Desenhou 90% Da minha personalidade De hoje em dia Eu sou tímido Em relacionamentos diretos Falar em público Eu não ligo Falar aqui na internet Eu não tenho muita vergonha também O meu problema É falar diretamente Com uma pessoa Tanto que eu fico com vergonha Por exemplo De conversar em lobbies De videogame Sério Eu fico extremamente intimidado De conversar com alguma pessoa Que eu não conheço Ou com algum cabeleireiro Ou com qualquer coisa no estilo Eu sou tímido Por incrível que pareça Eu sou tímido Eu sou consumista Eu adoro fazer compras Aliás Eu adoro dinheiro Algumas pessoas me chamam de mercenário Sim, eu sou mesmo Eu adoro gastar Eu adoro comprar Eu adoro poder entrar Num lugar E pegar a cerveja Que eu quiser E não ligar Para o valor da conta No final Infelizmente Isso não acontece Com muita frequência Na minha vida Então eu preciso ser rico Mas sim Eu sou um pouquinho Mercenário e consumista Eu adoro ir nos lugares Em horários alternativos Por exemplo Eu gosto de ir no shopping Na quarta-feira Às 10 da manhã Porque não vai ter ninguém lá Eu gosto de ir pra praia No inverno Porque vai estar vazio Sim, eu adoro fazer essas coisas Eu acho que Eu não sou Até que tem momentos Que eu gosto da multidão Mas na grande parte dos tempos Eu prefiro estar sozinho Eu quero ter um filho E o nome dele vai ser Rio Sim, a inspiração É o Street Fighter E eu acredito que as piadinhas De Kamehameha dele Vão ser as melhores Eu bebi muito na minha adolescência Eu já passei muita vergonha Por causa disso Sério Inclusive é algo Que eu não gosto De recomendar muito Hoje em dia Eu bebo uma cerveja Para socializar Mas eu era o tipo De moleque babaca Na adolescência Que virava metade De uma garrafa de vodka E ficava passando vergonha Na frente dos outros Enfim Foi importante naquela época Mas é algo Que eu não faria hoje Nem fodendo Apesar de ter feito isso No último final de semana Mas a gente desconsidera isso aí Aliás, falando em bebida Eu já dormi numa calçada Agorfano No meio da rua Às 3 horas da manhã Sério Foi a pior situação da minha vida Aliás, essa foi uma das piores noites Da minha vida E apesar de hoje Lembrar das histórias E dar bastante risada Eu realmente Daquele dia em diante Decidi cortar o álcool Do meu sangue Eu realmente evito ao máximo Beber destilados E eu acho que eu coloco Muitas pessoas em risco Às vezes por fazer uma brincadeira Ou alguma coisa do estilo Então eu preferi realmente Cortar os destilados Eu gosto de saborear Uma cerveja Hoje em dia E é só Aliás, se você for dirigir Não beba nem a sua cerveja E isso eu tenho muita responsabilidade Eu não tenho medo Nenhum da morte Eu não ligo Pra caso eu morrer Eu sinto que foda-se Da hora que eu morrer em diante Eu tô cagando Pro que acontecer pro resto do mundo Porém, eu sou meio egoísta Nesse ponto E eu não quero que as pessoas Próximas de mim Morram E também não quero que elas Sofram com a minha morte Então realmente A morte não assusta a mim Eu não tenho medo Do que pode acontecer Na minha integridade Tá ligado? Mas eu realmente Tenho muita preocupação Com as pessoas próximas de mim Eu acredito que Existem dois tipos de pessoas Na humanidade As pessoas que são como eu E as pessoas que tem medo de morrer Enfim Eu faço parte do time Que não tem medo de morrer Mas que tem medo De que as pessoas ao redor de mim Mano Se sintam mal É sério Eu sou o típico chato responsável Eu não bebo e dirijo Quando algum amigo meu Começa a fumar Eu dou bronca Sim, eu faço esse tipo de babaquice Mas porque eu realmente Me preocupo com as pessoas Que eu gosto E aí eu não gosto Que as pessoas façam cagado E arrisquem suas vidas Enfim Por N razões Eu sou chato Nesse ponto Eu sou bem chato Na minha opinião Chaves é o programa É o programa de televisão Mais brilhante De toda a história Meu filme favorito É o Senhor dos Anéis A trilogia completa Eu posso assistir ela Sem cortes inteira Do começo ao fim Milhões de vezes Que eu não enjoo Aliás Sempre que eu tô viajando de avião É a primeira coisa que eu procuro É o filme do Senhor dos Anéis Porque eu sei que vai me fazer relaxar Por pelo menos umas 3 horas Eu sou realmente fanático Pelo universo do Tom Aliás Falando nisso Eu viveria facilmente Na Terra-média E o meu sonho É ser um arqueiro Meu escritor favorito Apesar disso É o Rick Riordan A série de livros Que eu mais gostei de ler Que foi menos cansativa No meu caso Mesmo sendo muito fã do Tolkien É a do Percy Jackson Não sei se vocês já leram Mas é um livro realmente Bem leve Bem fácil de ler Então se você tá entrando No mundo da leitura Eu recomendo A leitura do Rick Riordan Do Percy Jackson É realmente muito legal Eu odeio balada Rolê perfeito Pra mim É uma cervejinha Um boteco Calor E trocar ideia Com meus amigos É simples Não precisa de música alta Se tiver uma bandinha da hora Ali tocando um violãozinho Acho irado Um acústico É show Também acho muito legal Mas balada Não é para mim Eu tenho uma habilidade Muito inútil Que é a de arrotar Sem beber muitos líquidos Muitas pessoas conseguem fazer isso Mas eu me orgulho Pra caralho disso Eu amava comunidades no Orkut Sério Eu acho que tá pra chegar Ainda um fenômeno Tão foda Quanto comunidades no Orkut Hoje em dia Eu gosto muito Do Twitter Mas sério Comunidades no Orkut Eram muito legais Apesar de odiar baladas O meu maior sonho É de ir numa rave É de virar Duas, três noites Ouvindo música eletrônica Cinco noites Que nem naquela Universo Paralelo Eu acho que ali A vibe é um pouquinho Diferente da balada Aquele bagulho Na beira da praia Música eletrônica Todo mundo Curtindo aquela vibe Isso é um bagulho Que eu tenho muita vontade De fazer E eu sinto que eu nunca Vou fazer na minha vida Falando em habilidades inúteis Também eu tenho mais uma Eu consigo imitar o Kiko Não imitar o Kiko A voz Mas pelo menos as bochechas Eu consigo encher elas E continuar conversando Eu não tô conseguindo Porque eu tô Eu não tô conseguindo Porque eu tô gravando É mais difícil Eu preciso gritar Gritar é mais difícil Mas eu consigo fazer Pelo menos a elevação básica Aqui E falar num volume Que vocês escutam Se for pra falar baixo Eu consigo encher A parte de baixo também Habilidade inútil Eu fui mimado A minha vida inteira Minha mãe sempre me trouxe O café da cama O almoço no quarto Limpa minhas coisas Lava minha roupa Tanto é que até hoje Ela me chama de bebê da mãe Desde que eu larguei a faculdade Eu tenho muito medo De ser preso Afinal de contas Eu vou ser tratado Como todos os outros criminosos Sei lá Eu posso fazer uma cagada simples Tipo você Qualquer coisa Hoje você pode ser preso Tipo Se a janela do meu quarto cair Cair na cabeça de alguém Matar essa pessoa Eu posso ser considerado Um assassino E ter que ir preso E como eu não fiz faculdade Eu vou pra prisão normal Tá ligado Então tipo Isso realmente me deixa Bem assustado A última curiosidade É que eu acho que hoje Eu vivo o melhor momento Da minha vida E eu tenho muito medo De que isso acabe Eu amo o YouTube Eu amo o videogame A minha vida foi grande parte dela Baseada nisso E hoje Eu sinto que essa é a maior recompensa Que eu poderia ter Eu não sei De onde que veio Assim Porque que eu fui escolhido Pra ter uma profissão tão foda Pra ter pessoas tão fodas Quanto você me assistindo Eu não faço ideia Mas eu realmente sou uma pessoa Muito feliz De poder estar aqui Trazendo conteúdo Te divertindo Dando autógrafo Tirando foto Isso é muito irado Independente da remuneração financeira Independente de tudo Cara Sério Eu amo Essa profissão Tomara que eu consiga fazer isso Pela minha vida inteira Obviamente que eu não quero ser Tipo sei lá Youtuber até meus 70 anos Ou talvez queira velho Porque Sério Eu sou simplesmente Apaixonado Por isso que eu faço aqui Então eu realmente espero Que isso dure Para sempre Bom e é isso aí Se você assistiu até aqui Muito obrigado Por ter visto esse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Mandar para seus amigos Traga mais inscritos Aqui para o canal Chegamos a 400 mil Então agora a meta É 500 mil Meio milhão De pessoas Jovens E se você assistiu esse vídeo Até aqui velho Você é um cara foda Então eu vou contar Uma curiosidade extra E essa curiosidade extra É sensacional É sério Vai mudar a sua vida Eu vou falar aqui Qual foi o primeiro vídeo Que eu upei Para o Youtube E você deve estar pensando Ah Patrícia Fica no seu canal Vi que lá é um jogo de tiro Não Eu postei esse vídeo Há 8 anos Atrás Sim 8 anos Atrás E o nome dele Aí vai de vocês achar ou não O nome dele É Vida Teletubística Eu não vou Escrever nem nada Se você chegou até aqui Você está vendo a 51ª A não ser que eu tenha pulado Alguma da lista que eu escrevi Vida Teletubística Eu fiz um Um teatro de fantoches E Cara É ridículo Sério E eu nunca tirei do ar Eu nunca vou tirar do ar Eu até tenho acesso àquela conta Mas vai ficar lá para sempre Porque É engraçado Aquele vídeo Eu nunca divulguei aqui Eu nunca dei like Eu nunca fiz nada Ele tem Acho que 8 mil visualizações Mano É um vídeo De 8 anos Atrás Eles acham que o Smosh Aliás Naquele meu canal também Tem o primeiro gameplay Que é o Mario pegando o Toad É só isso Pois é Eu sei que você deve estar injuriado Aí falando Meu Deus do céu Então quer dizer que o Patife Foi o primeiro a trazer gameplay No Youtube Será que essa é a surpresa Do meu canal 400 mil inscritos O que será Procure aí Vida Teletubística Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu Tchau